Muito bem, olá, meu nome é Helder Canto Rezende, sou professor na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Fui aluno orientado no doutorado pelo professor Lúcio Campos e aqui no encontro sobre abelhas, no décimo terceiro encontro sobre abelhas, nós lançamos um livro em homenagem aos 75 anos de idade e 50 anos de vida acadêmica do professor Lúcio, que comemorou em 2022 essas datas. Lúcio, que é uma pessoa muito importante nas nossas vidas e que formou muitos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, deixando aí seu legado acadêmico esparramado pelo Brasil todo. E nesse livro nós juntamos 55 autores, todos alunos, ex-alunos, orientados, ex-orientados, em 21 capítulos que tratam sobre as mais diversas áreas de abelhas, temos também capítulos sobre vespas, trabalhado aí por colegas também, amigos do Lúcio, aqui da USP e de várias universidades parramadas pelo Brasil. A gente convida você a conhecer esse livro, a compartilhar entre os amigos os conhecimentos que estão ali, em essa homenagem ao professor Lúcio Campos, que foi professor, agora aposentado, da Universidade Federal de Viçosa.